Tudo bem? Estou vindo aí com as frutas que eu já tinha mostrado, né, em outro vídeo. Olha só, é falso richelier de frutas com os moldes da Incraft, certo? Achei que ficaram tão bonitas, né? Esse daqui é o jogo de semaninha, né, de pano de copa. Então, achei muito bacana. Posso pintar também, olha só, avulso, né, ou completar o meu jogo de semaninha. E algumas eu já tinha pintado, já os vídeos estão disponíveis, mas eu vim com a outra opção, que é o quê? O suplá, olha só que bacana, né? Então, eu fiz no emborrachado, usei emborrachado branco. Olha, achei muito legal. Então, é mais uma opção. Pra quê? Pra gente enfeitar a nossa mesa ali. Às vezes, né, a gente não coloca toalha, olha só, põe lá o teu pratinho em cima e já fica toda colorida a tua mesa. Eu gostei bastante da ideia, né? Poderia fazer também joguinho americano, né, fazer ele maior, fazer alguns detalhes em volta, mas aqui estavam sobrando uns pedacinhos de emborrachado. Falei, ah, temos que aproveitar tudo, não é? Então, as dúvidas às vezes são, mas que lado que eu pinto do emborrachado? Olha só, o emborrachado, ele tem tipo um tecidinho de um lado e do outro, ele é a borracha, eu diria, né? A gente usa muito pra fazer tapete também, porque ele não escorrega, né? Ele é bem, é antiaderente no caso, mas pra pintar a gente pinta do lado que tem o tecidinho, tá? Então, vamos lá? Os moldes, eles vêm em duas partes, né? O meu, inclusive, eu acabei de usar, não limpei ainda. A parte do richelier e a parte da fruta. A dúvida é, eu pinto esse primeiro ou eu pinto esse primeiro? Na verdade, tanto faz. Eu começo com esse aqui, que é da parte do richelier primeiro, tá? Mas, se por acaso eu quisesse começar nesse, eu não teria problema nenhum. Pega lá o seu pituá, tinta, vai da mesma maneira, não encharquem de tinta. Pega pouca tinta, é melhor ir recolocando, né? E aí, passa por cima. Esses aqui, daquele mesmo jeito que eu fiz os panos de copo, morango, uva, tá? Então, eu não vou pintar ele inteiro, eu vou vir na fruta, tá? Porque é a fruta que eu fiquei de mostrar. Então, aos poucos, a gente vai fazendo todas as frutas, certo? Aqui, ó. Toda essa parte, vocês preencham, tá? Tudinho, aqui. Eu estou vindo com o verde oliva. Aqui, eu venho deixando uma beirada, pra quê? Pra recortar também, né? Então, por fora, eu coloquei um pouquinho de verde pinheiro. Onde é que tá o meu verde pinheiro? Vamos lá. Porque eu quis deixar um pouquinho mais escuro, poderia deixar também só no oliva. Aqui, em volta dos desenhos, eu sempre coloco um tom mais escuro. Venho com o pinheiro também, ó. Tá? Em volta da folha ali, depois, né? E aqui, por fora. Então, como eu vou recortar, eu deixei mais ou menos um centímetro. Ó, faz toda essa volta aqui, tá? Tá vendo como é fácil e gostoso? O emborrachado é muito gostoso de pintar. Ele é muito liso, né? Bem lisinho. Então, ó, isso aqui eu faço em toda a volta. Tá? Aqui, ó. Toda a volta, tá? Pintem bonitinho. Da maneira que a gente pintou os outros. Deixa eu só marcar aqui em volta da ameixa. Pra gente posicionar ela. Tá? Aí, a hora que isso daqui tiver tudo pintado, vocês tirem essa parte e posicionam essa daqui. Coloca direitinho ali, ó. Tá vendo? E aí, sim, vem com... Pode ser o vermelho carmim, pode ser o fúcsia. Tá? Vou fazer uma aqui. A mesma coisa. Ó, vem de fora pra dentro. Deixa eu ver, dá pra ver, né? Preenchendo bem. Olha aí. Tá? Então, não encharque. Bom, se for preciso pegar cinco vezes a tinta, dez vezes a tinta, é melhor do que encharcar e vir direto e manchar o teu trabalho. Tá? Ó, sempre aqui por fora. E vem puxando pro meio. Então, é muito fácil. Eu falo, esses moldes, eles vêm só ajudar a gente, né? Nos trabalhos, fazer um diferencial, um trabalho diferente. Muito bacana. Aqui, eu preenchi ela toda. Depois, eu venho com o vinho. Deixa eu ver se a mãozona não tá na frente, né? Ó, o emborrachado, ele tem as tramas, né? Então, a gente tem que espalhar bem. Tá? Ó, ele já tá tampado, porém, ainda tá manchado. Então, vamos lá. Deixa bem fechadinho. Tá? Aí, colocado esse fúcsia, que eu usei o fúcsia, se eu não me engano. Já olha. Poderia ser vermelho carminha, as cores são bem parecidas, né? Aí, depois, eu venho com o vinho. Não precisa nem lavar o teu pincel. O vinho, eu venho aqui, ó. Nessa divisão aqui, pro lado ali de fora. E aqui embaixo também. Tá vendo que tá escurecendo? Então, na pintura em tecido, a gente sempre vem da cor clara, vai escurecendo. Né? Porque no tecido, eu não consigo tirar a tinta, né? Vou colocando a tinta. aqui, tá? E aí, um pouquinho de berinjela. Ou, se não tiver, pode ser violeta também. Ela fica mais escura ainda, ó. Vem mesclando. Tá? Olha aí. Tá vendo? Aí sim, você lava o teu pincel. E vem com um pouquinho de branco. Se vocês fizerem, pintem ela, e depois ali a outra, porque daí essa daqui já tá um pouquinho mais seca. Vem com um pouquinho de branco aqui, ó. Então, o escuro tá pra cá, faz o branco, a parte clara aqui, ó. Tá? Vai mesclando. Tá vendo como tá ficando bonita? E a mesma coisa aqui, só um pouquinho. Tá? Vamos lá ver como é que ficou? Olha aí, que bacana. A ameixa. Olha aí. depois que tiver tudo pintado, o que que a gente faz? A gente recorta. O emborrachado, a gente não precisa passar a ternolina. O que que eu fiz? Eu só recortei, deixei uma beiradinha aqui, ó. E recortei. deixando um meio centímetro. Vai a gosto de cada um, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas eu achei que ficou legal essa beiradinha. Então, se eu quisesse fazer quadrado, também poderia, né, deixar fazer um acabamentinho aqui em volta. mas o emborrachado, ó, ele não desfia. Então, não precisamos passar a ternolina. Se eu não tiver emborrachado, o que eu faço? Aí você faz no tecido mesmo, só que daí passa a ternolina, caso vá recortar. Tá? Então, essas são as opções. Essa daqui é mais uma opção que eu queria deixar pra vocês. Tá? Ótimos trabalhos!